Olá, hoje vamos crer carne, porque churrasco demora, porque em casa eu tenho só 2 pessoas e também se você for acender churrasqueiro para crer 2 filetes de carne, eu acho não vale a pena, gente então vamos fazer na chapa mesmo, eu quero dizer assim, eu já tentei muita coisa para tentar crer carne na panela, eu já usei teflon, como chama, eu já usei teflon, ceramica, tudo tipo chá e também pessoas falam, ai tem que deixar no leite, eu tento deixar no leite para ver se é bom, se vai ficar suculento assim, não, não é, gente, tudo que você sabe com carne, eu acho, o segredo está na panela mesmo primeiro, você tem que esquentar bem a panela, senti muito quente esse panela, a gente vai colocar gordura, qualquer tipo de gordura, gordura de bacon, manteiga, qualquer tipo de gordura que você goste vamos falar assim, aqui também funciona e esse panela está muito bonita, né, esse panela eu acho que ele é melhor que chapa porque você dá para aproveitar sujeira, que eu chamo sujeira, tá bom, e você faz molho dentro que tem até bico assim para tirar molho hoje eu vou usar contra filé, tá bom, contra filé, qualquer carne, vai ficar legal na chapa, não é, então esse contra filé sem tempero, tá bom, você tem que temperar com pimenta do reino e ainda não vai sal, eu vou colocar sal depois eu não sei se já aconteceu com você que você foi buscar chapa e finalmente você está pensando você quer aquela ondulada ou você quer isso, porque você não sabe qual você vai preferir mais então eu estou ficando, escolhendo chapa e depois de 30 minutos eu descobri que é a mesma coisa que ele dupla, tem tipo, atrás é ondulado e na frente é lixo tipo, por que, por que eu fico preocupando há tanto tempo, gente, e tal finalmente eu peguei esse panela aqui, dá para ser molho e vira meu panela favorito até agora eu quero dica com frango primeiro, tá bom, se você quer queira frango quando você quer, tem frango suculento que é bem cheiroso, saboroso primeiramente você tem que pôr óleo, qualquer tipo de óleo, tá bom se você gosta, aceita, tudo bem, mas eu gosto mais de óleo então eu coloco óleo, um pouquinho só e faça massagem com o peito de frango na bacia até óleo entra, tipo, até peito de frango chupa tudo óleo esse tem que vai deixar o peito de frango mais macio, mais suculento e mais mole vai ficar bem saborosa e também, depois que você faça a massagem, até óleo entra no peito de frango você pode temperar do jeito que você quiser agora carne na chapa eu gosto muito, chama bisteca de contafilé eu não sei, você pode gostar de contafilé, picanha, qualquer coisa mas eu gosto desse parte tanto, bisteca de contafilé mas hoje vamos usar contafilé normal eu ainda amo contafilé eu manicotei dois dedos, esse tamanho, tá bom eu não gosto muito fina, por quê? é muito fina, pode dar erro mais fácil, tá bom porque quando você corta mais grossa você pode cortar dentro e lá dentro tá cru, por exemplo, tá muito cru você pode voltar na panela, crê-la, lave de cru só pra tipo dois ou três segundos então você vai ganhar carne que é, como se chama, ao ponto mas com faxia menor você ainda dá pra arrumar quantas carnes ainda tá cru dá pra arrumar ainda mas quantas carnes já é passada não dá pra fazer nada, entendeu? então eu prefiro cortar carne mais grossa cuidado pra não queimar manteiga, tá bom então quanto já tá você sentiu que já ganhou panela quente que manteiga tá pronta bem quente, tá bom eu quero bem quente esse panela, quando você cozinhar mais ele vai soltar ferro que seu corpo precisa então eu acho que é bom, gente porque eu não sugiro pra você usar panela que não tem temperatura alta porque o que vai acontecer é seu carne vai sair água e quando esse água sai ele talvez, água volta no carne e vai pra... não tem carne grelada tem gosto de carne cozida então isso não é legal frango também quando a água de frango sai ele não volta pro frango, tá bom ele fica na panela ou tipo, vai pro ar e tal não vai dar certo se você gosta de cozinhar mesmo melhor comprar um chapa o segredo eu quero mostrar você olha pelo lado dá pra ver esse lado ele começa a ficar mais não chega no meio você já pode virar, tá bom assim, quando você coloca na chapa a água ele não sai e não estraga o gosto da carne depende, essa gordura tem gente que gosta de virar, tá bom? mas tem que tomar cuidado porque tem que tomar cuidado porque esse risquinho aqui a gente fala fácil pra ficar bonitinho se você cai ele pode estragar esse desenho, né? então, você pega e você pode ir quando você tá, tipo, suficiente mas tá meio cru dentro você desliga a panela agora deixa ele descansar mais ou menos 2 minutos na panela desligada não vai não tá nem nenhum ainda, tá bom? porque lá dentro ainda tem sangue se você não descansa ele um pouquinho mas não é sempre frio também porque é carne frio não é gostoso tá ótima pra mim vamos experimentar tá muito bom e esse chapa eu não lavo muito tipo, eu tenho que cozinhar aproveitando, aproveitando até o último minuto que não dá mais aproveita nada sempre aproveita a chapa dessa maneira cabeça do camarão e camarão descascando só gasta que não vai porque eu gosto é casca cabeça dele dá gosto de camarão mas esse não vai ter muito gosto tem que pôr manteiga nesse caso é diferente, tá bom? eu coloco camarão com gordura de carne porque eu não sei qual é mais gostoso camarão ou churrasco então eu acabando melhor mistura e vai devagando vai crelando até seu camarão tá bom tá vira cor já tá bom tá bom? porque se você colocar muito como chamar muito muito queimado ele vai ficar duro eu faço isso eu quero aproveitar a chapa olho na chapa cheiro de carne mistura com camarão muito bom esse cabeça muita gente tem noxo quando você faz assim depois que eu giro a cabeça você já vai falar que tá gostosa número um esse cabeça quando você descasca e vai pro lixo ele vai ter cheiro horrível gente você tem que cozinhar ele antes de jogar pra fora então eu acho que jeito de aproveitar a cabeça essa maneira é muito mais legal porque você tem gosto de camarão mais na cabeça continua fritando até virar a cor tudo lado já tá ótima tem certeza que tá cozinhada tá bom porque você sabe coisa fruto do mar assim ele tem tipo bactéria né e tal cozinha bem mas não muito agora você ganha camarão no molho de carne nossa gente agora desligar muito bom tá bom Também, ó Faça miojo esse jeito Miojo na chapa Muito bom Então tem que lavar mesmo Depois de lavar, você passa óleo E guardar, porque senão ele vai ter Ferruxa, tá bom? Então passa óleo e guarda Espero que você goste da dica hoje Tchau Saldi kha Se você gostou, não é o que te diga Subscribe, tá bom? E não, não é o que você?